Salve, salve rapaziadinha, estamos aqui para o nosso quarto episódio de nossa série maravilhosa de Modern Sport Manager, estou jogando consecutivamente este episódio, porque eu estou viciado, mais uma vez eu repito, este joguinho é um joguinho de gerenciamento maravilhoso, tem bastante coisa para você fazer e desprende muito. E no último episódio, no GP de Milão, a gente ficou em segundo, cara, a gente perdeu o primeiro lugar por milésimos, e a gente ferrou com a corrida da Entra, né, focamos no André, esquecemos da Entra, deixamos ela de lado, se influenciou muito no final da corrida dela, poderia ter feito um ranqueamento muito melhor também, se eu tivesse segurado o pneu. Errei duas vezes, né, botei o pneu intermediário, porque arrisquei da chuva para poder continuar de novo, né, cair e vai voltar. Se ela continua, a Entra não tinha vantagem, e o André não, mas o André acabou sendo a prioridade, e a Entra ficou de lado. E dando continuidade, a gente tem mais quatro opções de contrato aqui no pitch, olha, esse cara aqui dos Estrela, ele tem 12, 10 e 12, vamos contratar, obviamente. A gente tem um outro aqui também, com 12, vamos contratar, obviamente. E a gente tem também, um cara que reabastecer com 9, e um macaco dianteiro com 9. Tá. Vamos ver, nossa possibilidade de erro está alta aqui, para o cara de pneus e consertos. Vamos trocar, pneus e consertos, a gente tem esse aqui, que é o 10 e 12, esse cara aqui, ele é praticamente perfeito, nossa, macaco traseiro, cara, macaco traseiro, a gente tem o cara com 8. Pneus e reabastecimento, a gente tem o cara com 6 e 6, ele é bem equilibrado. Esse cara aqui de pneu e reabastecer, a gente tem 4 e 8, acho que é mais, obviamente melhor, né. Pneu e conserto, 2 e 6, a gente tem um cara melhor, ligeiramente melhor aqui, porque ele é 2 e 7, né. É melhor do que o outro, né, de fato. Então, tá, nossa equipe de pitch está aí. Mensagens, já lidera, corrida dramática, termina com vitória no final, né. Caixa de câmbio construída. A gente construiu a nossa caixa de câmbio, vamos ver, o nosso motor, ele está com a possibilidade bem baixa. Caixa de câmbio já dá pra colocar aqui, não vou melhorar ela, né. Obviamente não dá pra melhorar ainda. Então, mantém aqui por enquanto, não vou colocar. Criar novas peças, tá. A gente não consegue ganhar o motor, não consegue ganhar o câmbio. Freio ou suspensão? Eu vou de freio, eu acho que o freio vai ser a melhor opção por agora. Tempo de construção, mas se eu desbloqueio um espaço adicional para um componente bom. Não. A primeira... A primeira eu vou fazer isso aqui. No segundo... Desaceleração de 40... E desaceleração. Cara, pro segundo eu vou construir isso aqui. Não, eu vou construir isso aqui. Porque... Se eu entendi bem... Você precisa de eu abrir um espaço... Mais um espaço para bom. Ou seja, eu posso pegar duas coisas do bom. Ou seja, eu posso pegar esse aqui. Que melhora o tempo que... Melhora a desaceleração de 40 e mais 30. Ou seja, a gente vai... Desaceleração de 70. Vai ser perfeita essa peça aqui. A travessa deve ser perfeita se a gente conseguir construir ela. Encaixar a peça a gente não vai encaixar ainda, né? Porque a gente vai... A gente não pode melhorar a peça, né? Porque tá consertando os carros. Ah, conserto o carro completo. Conserto o carro finalizado. E a gente volta a trabalhar nas peças. Tá. Eu quero terminar um pouco aqui. 70%, 70% ainda... Tá. Tá. Eu vou tirar de 70%. E vou focar esse aqui. 60%. O motor tem 44. Não, o bloco é aqui. Como sempre aqui na contabilidade. Não sei por que que mexe sozinho. Vamos avançar. E a gente tem a criação do freio concluída. Vamos lá. Concluímos. Mais uma peça. O freio foi concluído. E é isso. Eu acho que era essa. Caixar peça de freio. 50% não é ruim, tá? Com a contabilidade. Mais. A gente tem... Tem... Não sei se isso não. Vou deixar mais um cadinho aqui. Depois eu jogo aquela pra cá. E vamos criar uma nova peça de freio. Aí... E entra, ó. Aqui e aqui. Não. Por que que não foi? Ah, tá. Entendi. Eu tenho que selecionar ele de novo. Então aquela lá não adiantou de nada, né? Tipo, foi inútil. Só demorou mais tempo mesmo. Hum... Cara, muito bom isso aqui, tá? Deixa eu meter os 3.1 para 70. É um freio de 108. E já vai começar com 44. Não foi muito bom isso aqui. Isso aqui... E 700 mil só, mano. Vale muito o investimento com isso aqui. Isso aqui vale muito o investimento. Cara, isso aqui vai ser muito bom pra gente. Isso aqui é um baita do investimento. Hum... Os nossos funcionários estão bons, né? Com fibrilidade de 2% por cada dia de produção. Olha, cara. Ele tem boas qualidades. Cara, achado aquele engenheiro-chefe ali, tá? Confesso pra vocês que foi um achado. Hum... Esses eventos aqui um pouco me importam, né? A gente pode só pular. Não faz parte da minha série... Europeia. Eu ignoro completamente. Não tem nada aqui. Vamos terminar a busca de talentos aí. Hum... E depois a gente já tá ali próximo de viajar, cara. Hum... Tá. Entendi. A gente pode encaixar já algumas peças aqui, ó. Eu tô com 73. E a caixa de câmbio também tá melhorzinha. O freio eu ainda não vou mexer. Mas eu já vou tirar, tipo, esse motor aqui. E mexer na configuração desse freio aqui um pouco. Em sete dias após a corrida ali. Seja de mensagem. Relatório da próxima corrida de Tondela. 19 voltas. Relatório de busquete tá muito finalizado. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Williams Evans, concentração, ultrapassagem zero. Péssimo. Esse cara aqui é péssimo. Piste de teste. Acho que nem precisava dizer, mas eu adorei se pudessem conseguir um piste de teste na sede. Era realmente melhorar a possibilidade de compiloto. É, cara. Mas é muito dinheiro. E a gente não tem. Tá ligado? A gente não tem. Vamos avançar aqui. Eventos de corridas que não são corridas europeias. Super Cup. É uma interação pra gente. Vamos avançar. E a gente já vai viajar pra Tondela, cara. A gente nem... Olha. Perseguidor. Aumenta bastante coisa. E é fixo, eu acho, né? É. Mas aí o que ele melhora aqui, ele... Melhora aqui e cai aqui. Infelizmente, é permanente. Mas ele iguala, né? Ele iguala. Não melhora nada. Mas é um bom piloto. Só não tem frenagem muito ruim. É. É razoável. É um piloto razoável. Não é lá essas coisas. For a força. Procuro do Brasil de talentos. Nosso carro. Encaixar a peça. Nosso freio 58. Não vou arriscar. Vamos continuar com o freio comum por enquanto. Eu acho que a gente consegue o patrocínio de nono pra cima. Não. Acho que não. Acho que não, porque esse aqui a gente não vai conseguir fazer um pitch. São 19 voltas. Não, mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Porque aí o nosso consumo cai bastante. Eu vou arriscar, mano. Que nono colocar. A Anthony tá irritado. Acho que ele... Ela tá com as segundas peças, né? E eu fiz cagada na última... Corrida dela. Então, acho que isso influenciou aí o nosso relacionamento. Como chefe e piloto. Enfim. Corrida de Tondela. GP, né? De Tondela. Grand Prix. De Tondela em Portugal. Em Portugal. Portugal, né? Porque diz isso. Carregando. Aí vamos pra... Escorrida de Teste, né, cara? É, Treino, na verdade. Falei errado, perdão. Vamos pro Treino. Vamos mandar... O André é Faith mesmo. Configurações do carro. Eu não vou mexer, mano. Eles vão assim mesmo. Previsão... Eu vou de... Super Maceio. Pra eles fazerem uma boa... Não. Eu vou de Super Maceio pra eles fazerem uma boa... Uma boa primeira volta. Vim pro Treino. Já vamos... Vamos deixar do jeito que tá. Cara, aqui vamos deixar do jeito que tá. Aqui é... Não, sério. Vamos deixar do jeito que ele tá. É, eu não vou... Não vou mexer em nada. Vamos ver aí... Como que vai ficar aí o desempenho dele, gente. Os dois saindo. Ao mesmo tempo. Galera que tá de Super Maceio... A galera tá bem... Bem equilibrada aí. Vamos de agressivo aqui pra dar uma aquecida no pneu. Eles tão bem devagar, né, mano. Eu acho que... Que eles estão bem devagar. Vamos dar uma acelerada. Vamos já botar aqui no... 4x. É uma corrida com bastante volta. Pelo jeito, né. A primeira volta aí vai esticar. O Gomes já passou a Entran já esticadão. E já vamos ver aí... O que ele faz. Tá, ali a Entran já foi atrapalhada, né. Quando esse maluco retardado atrapalha... A nossa primeira volta. O Gomes foi o mais rápido do setor 2. E o mais rápido do setor 3. Óbvio, né. Não tem ninguém correndo ainda. E eles foram o primeiro. Pra fazer as voltas. E... Trazir de volta, trazir de volta. Tá. Estratégia Neutro. Neutro, Neutro. Cara, ela consome, eu acho que, Muito mais pneu do que o André, né. O consumo dela também tem 67. O dela já tem 53, sei lá. Os consumos são bem altos. Péssimo. As regulagens foram horríveis. As regulagens foram horríveis. Ela falou que foi ruim. Então, dá um forte dela. Tem que vir pro lado de cá. Tem que vir bem pra cá. A direção... Eu consegui jogar um pouquinho pra cá. E aqui, cara. Balance de velocidade, eu vou tentar aqui. Mantém o pneu. Mantém esse pneu aí. Pra mais uma volta dar. O dela tá muito ruim. O tal da André, ele tá muito ruim. Se tá muito ruim, tem que jogar muito pra cá, mano. Tem que jogar bem pra cá, pro finalzinho. A direção, parece que tá boa. Não vou mexer na direção pra ver se tá bom. Mais o balanço aqui. De velocidade. Vamos deixar assim pra ver. Como que vai ser. Vamos lançar, manter o mesmo pneu. Vamos sair o primeiro dois. Vamos ver como vai ser esse aquecimento aí. Vamos aquecer aí. Deixa eu ir na estratégia do neutro mesmo. Nem vou mexer muita coisa. Mantém no neutro. Regulagem de corrida 1. A gente já pegou o bônus aí. Aquecimento, né. Pneu super macio também. Os ajustes de downforce estão ótimos. Tá, o downforce do André tá beleza. Tá legal. Ele falou que tá bom. A gente tá fazendo umas voltas muito ruins. Nesse treino, tá. Nesse treino aqui a gente tá muito ruim. Décimo terceiro, décimo sétimo. A célula dinâmica está muito melhor agora. Não sei o que seria a célula dinâmica. Mas, enfim. Posso trazer ele de volta, né. Pra ver como tá aí a regulagem do carro. E tentar mais uma saída. Na garagem, na garagem. Tá, dela tá excelente, excelente. Dela, praticamente a gente já acertou, né. Dois excelente, ok. Tá, tava ruim e agora tá ok. Agora será que a Chipsin volta pra direita? Ou volta mais pra esquerda? Tava ruim e ficou ok. Acho que a gente pode voltar um bocadinho aqui. Acho que a gente pode voltar aqui um bocadinho pra ela. E a gente bota esse pneu aqui. E pode mandar ela. O André falou que tá ótimo. Eu vou dar um força, tá ótimo. Tava ruim aqui e tá ótimo ali. Tá, vamos mexer no downforce. Nossa, mas na direção Tava mais pra direita. Pra cá então. Deixa a direção mais pra cá. E o balanço de velocidade tava ok aqui. Pra cá ficou muito ruim. Tava ok. Ficou muito ruim. Eu acho que o balanço de velocidade eu posso mexer um pouquinho. Nossa. Pra cá. Eu acho que assim não deu pra ficar melhor. A gente consegue manter o mesmo pneu. Não vou trocar o pneu não. Não vou conseguir mais pneu não. É, não. Vai assim mesmo. Os dois podem sair. Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma volta. Três minutos. Aqui eu vou botar no 12x. Vamos ver o que a gente consegue. Pneu super macio. Vamos aí. O bônus de pneu super macio nível 2. Minuto final. Qual sessão. Eu sinto que a direção está muito melhor agora. Controle de corrida. Isso é um bônus? Não sei se isso seria um bônus. Tá. Enfim. Vamos lá. Eu acho que ele consegue terminar. Acho que fazer mais uma. Dá pra fazer mais uma volta. Nível de configuração. Desbloqueado. Perfeito. Rapaziada vai terminar aí. A volta do balanço de velocidade parece muito melhor agora. As marchas parecem certas aqui. Bem sucedido. Aparentemente a gente conseguiu regular. Fazer as regulagens aí. Perfeito. A gente fez tempos ruins. 13 e 17. E as motos não param de passar aqui do lado. A R2. A gente teve uma sessão de turno bem ruim. E realmente tivemos de fato tempos ruins. Mas não significa que a gente não conseguiu fazer uma boa regulagem. A gente fez sim uma boa regulagem. Por sinal. E a gente vai aqui. Preencher automático. É. Preencher automático. Tem o que fazer. A gente pegou nível 2. Beleza. E aqui a gente vai preenchendo as configurações. O André disse que estava excelente aqui. Ficou ótimo. Excelente. Ideal. É essa aí mesmo. E o André. São 19 voltas. O pneu no mandou ele de 8 a 10. O pneu no mandou ele de 8 a 10. Eu acho que dá pra manter. 8 voltas de combustível. Eu acho que o André a gente consegue manter. E a Faith. Excelente ok. Excelente leal. Tá. Eu vou salvar aqui. Faith Anthony. Tom dela. 2 excelentes. E o consumo de gasolina. Um médio. Um médio. Vamos mantendo mais. Vamos tentar fazer a mesma com o André. E a mesma. Não. A mesma com ela não dá. Porque ela. Ela. Só me pendeu muito rápido. O pneu na mão dela vai acabar muito rápido. Gente. Vamos tentar né. Vamos tentar aí. Ver se a gente consegue terminar em 9. Se a gente conseguir terminar em 9. A gente pega aquele bônus lá. Vamos lá. Dá um. Um gás. Cara. Na largada a gente é bem ruim. A gente fica bem devagarzinho na largada. A Anthony continua em 3º. O maluco ali saiu da pista. O André continua em 6º. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos botar no 2x. Pra ver se a gente consegue desenvolver a pista melhor. A Anthony caiu pra 4º. O André por enquanto tá se mantendo. Eu acho que não vai conseguir muito tempo. Ele já caiu em 1 posição pro 7º. Já tá quase caindo pro 8º. Tem um cara batendo atrás dele ali. Platicamente já caiu pro 8º. Vai cair pra 9º. Já caiu pro 9º. A Anthony tá segurando até que bem ainda. Não sei se a gente vai conseguir terminar acima dos objetivos. Eu acho bem difícil pra ser honesto. O Homem já tá perdendo mais uma posição. Mas colou de novo no maluco. Vai cortar por dentro. Não, não vai. Vai cortar por fora. Perdeu a posição mais uma. 11º. A Anthony tá segurando. A Anthony tá segurando até que bem. O André em 12º. A gente tá dentro e fora da meta agora. Faltam 17 voltas. O André tem 10º no terceiro. E a Anthony em 10º. A Anthony provavelmente vai pro pitch. Provavelmente não. Ela vai pro pitch, né? O André tá economizando combustível. Mas a Anthony tá meio consumindo. A Anthony vai ter que fazer dois pitches. Não tem jeito. Não tem jeito. O André a gente tenta aí... Segurar um pouco mais. A Anthony já aparece no primeiro. Vamos botar aqui o 4x, cara. Pra gente poder... Esperar fluir, mano. Não tem jeito. Não tem muito o que a gente possa fazer, cara. Aqui a estratégia é essa do André. É tentar com um pitch. E a Anthony tentar segurar ao máximo. E ela provavelmente vai fazer dois pitches mesmo. Acho que ela não vai conseguir segurar. A gente tá com meio tanque e meio pneu. Talvez acabe praticamente tudo junto. Eu acho difícil. Dificilmente acho que ela vai conseguir manter, tá? Eu acho muito difícil ela manter. Mas o André possivelmente a gente consegue algo melhor. Tá. A Anthony vai subir algumas coisas só. Já a galera tá no pitch. Sexto. O André acaba subindo junto. Dois desgastos de pneu. Tá absurdo do André. Tá. Isso é preocupante. Eu errei. Conservador. Caraca. O pneu dele esquentou muito. Eu não vi. E o dela tem que ir pro neutro. O pneu dele esquentou muito. Isso me atrapalhou um tanto quanto bastante. Vai ter que dar uma boa diminuída ali no pneu dele. Eu acho que vai... Isso vai influenciar muito. Acho que isso vai atrapalhar bastante aí a situação do André. A gente tá segurando o pitch. Acho que eu vou ter que botar acaba tendo que botar um... Tá. Não sei, cara. Não sei. Eu acho que o André não vai conseguir segurar. O pneu dele já tá em 20%. Mesmo ele segurando bem. Eu acho que ele vai acabar indo pro pitch antes... Antes da Anthony. Botar a função dela ali embaixo. A Anthony tá em primeiro. Ela continua mantendo. E o André vai ter que ir, mano. O André tá com 15% de pneu. Caraca. Acho que eu fiz cagada. Tá. Acho que eu fiz cagada. A gente tem um... A gente tem um... Um guando simpim com o pneu dele aqui. Opção de combustível. Vou encher o tanque. Mas eu acho que aqui a gente foi... Tá, rapaziada. Acho que essa corrida aqui... Eu acho que a gente meio que... Deu mole. Tá. Observar o pneu. Você só vai entrar na próxima volta. Que eu acho que vai te atrapalhar muito. Eu acho que mais uma vez eu errei com a Anthony, tá? Mais uma vez eu acho que eu errei com a Anthony. Não vai... Vai dar ruim. A Anthony já passou. E agora ela vai pro pitch. Trocar de novo. Opção de combustível a gente vai encher. Eca. Dei mole. Dei mole muito. Dei muito mole com a Anthony. Tá. Ela vai correr aí com o pneu ruim. Ela perdeu muita posição. Porque o pneu dela zerou. Perdeu muita posição mesmo. Sem fazer o pitch. Caraca, mano. Que mole que eu dei com ela. Tá. Passelei muito com a Anthony de novo. O André tá aí. O André tá aí. Conservador e baixo. Voltou na frente da Anthony ainda. E agora a gente não vai conseguir segurar até a final da volta, né? Falta mais nove... Nove voltas. A gente não vai ter carro suficiente pra isso. Eu acho que aqui a gente deu mole, tá? A gente escolheu o patrocinador. O patrocinador meio ruim. Daria pra gente ter feito um pitch só, mas a gente dei mole. Dei mole. Deixei pra tirar muito em cima. Eu devia ter conservado um pouco mais, né? Cinco voltas a mais pro André. Que ele teve que fazer o pitch antes. Não vai dar. Acho que eu vou ter que dar uma parada pra jogar um pouquinho de combustível ali. Tá. Uma boa galera já começou a ir pro pitch. Então pode ser que o André ganhe algumas posições ali. Ou não, né? Porque a galera praticamente já saiu do pitch. É, não mudou em nada, mano. Tipo, a galera que fez dois pitch ainda tá na frente do André. Caraca, essa corrida aqui eu... Mandei muito mal, tá? Essa corrida aqui eu mandei muito mal. A galera não vai fazer outro pitch. Já fez o segundo, não vai fazer o terceiro. Tá, a galera não vai fazer o terceiro. Um só que fez ali. A gente tá em décimo quarto. Dificilmente outras pessoas vão fazer mais, mais um pitch. A gente quase completaria aí. Teria mais três voltas. Não. Bota mais quatro voltas. A gente não vai ter combustível o suficiente pra isso. A gente vai ter que dar uma meia parada ali. A gente tá perdendo bastante posição. É bem importante se essa galera... Parasse mais um pouco aí. Mas a galera não vai tirar mais um pitch, né? Já tá bem no final. A Anthony talvez ainda consiga concluir. Mas o André eu acho que não vai, não. Mais uma volta só que o André vai ter? Não sei. Vamos lá, mano. Vamos tentar décimo segundo. Algumas... É, não vai não, mano. Não vai não. Não vai não, porque... A galera passa ele de novo. Duas voltas restantes o André não vai conseguir não. Duas voltas restantes o André não vai conseguir não. É, duas voltas. É, tem que parar pra botar combustível pra duas voltas. Cinco segundos. É, tem que parar pra botar uma volta pra passar aqui. Mas não vai adiantar muita coisa, não. A última volta. É, é, o André 26º. Tá bem longe dele. Hummm... Vacilei. Eu achei que ela já tava na última volta. E não tava. Acabou o combustível dela. O Homem vai passar ela. O Homem é um décimo quinto e aí entra um décimo não. Tá, cara. Caguei legal nessa corrida, tá. Essa corrida aí pra botar na minha... Na minha conta. Pra botar na minha conta aí que essa aí eu entreguei. Bonito. Tá. Essa aí... Caraca, mano. Que cagado que eu fiz, tá. Eu tentei segurar um pitch, não consegui. O André praticamente quase consegui, né, cara. Tive que parar pra abastecer um pouquinho aqui no final, cara. Uma voltinha, tive que parar. E aí entra eu não consegui, mas... É, o carro não... Não ajudou muito, não. Na verdade, seja dita, né. Eu dei muito mole. Tá. Caguei bastante. É. Essa aí a gente não conseguiu patrocinador. Se a gente não ganhou 55 mil. Fez falta, né. Que a gente caiu bastante na classificação. Não, isso aqui é a classificação de Tondela, né, no caso. Não. Isso aqui é a classificação geral. Após o Tondela. É pra nono, tá. Fomos bem mal, tá. Fomos bem mal mesmo isso aqui. Caraca, mano. Fiquei muito mal. Gerenciei muito mal esses pits aí. Cara, que B.O., né, cara. Dia de luta e dia de glória. Quer dizer, dia de glória e dia de luta agora. Enfim, né. Não adianta chorar pelo leite derramado. Desempenho foi ruim nessa. Foi bem abaixo do que a gente tem em potencial. Perdemos aí 900 mil. E 65 mil fez falta pra gente aí. É. Fazer o quê? Infelizmente. Essa aí a gente deu mole. Mas enfim, não adianta chorar pelo leite derramado. Vou pôr na sequência no campeonato. Nada está perdido. Nosso objetivo é ficar em décimo ou superior. Décimo e último clado. A gente tá em nono. A gente tá até que muito bem, né. É muito seguro. Não tão bem na classificação de campeonato. A gente pode melhorar bastante. A gente tá com uns oitavos melhores pilotos. De funcionário a gente tá bem. Pitstop a gente tá meio ruim e tal. A gente tem mais gente ali pra contratar. A gente vai avaliar no próximo episódio aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Não se esquece de curtir. Deixar aquele like aí. Pra fortalecer na visualizações do vídeo pra outras pessoas. E o YouTube entender que esse vídeo é relevante. E compartilhar. E se ainda não é inscrito no canal. Não se esquece de se inscrever. E deixar aquela moral aí pra gente. Não postar nada pra você. É isso aí rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri